Olha o drible, olha o drible, olha o drible, drible, driblar, 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 fala driblar, como? Driblar, vai, driblar, driblar, vai Manu faz um gol mano, faz um gol na parede, faz um gol na parede lá Olha a minha força, olha a minha força, olha a minha força, olha a minha força Vai, 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 vai Uhul, um chute legal hein, chutaço que eu dei hein Agora é minha vez, agora é minha vez Puxa a bola pra trás, aí pra frente quer dizer Vai Manueli, faz um gol lá, lá vovô faz gol toda hora